Nos queres não fazer nada? Pogada! Nos queres não fazer nada? Medalhinhas para o presidente! Vamos lá, trabalhou. Vamos lá, trabalhou. Vamos lá, trabalhou. Pogada! Nos queres não fazer nada? Absolutamente nada! Vamos lá, trabalhou. 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 Música Eu quero tudo o que você fez, bocada! Bocada, bocada, bocada! O que você fez, eu faria o novo! A vida sempre que não há nada! Não há nada! A CIDADE NO BRASIL